Bom dia, bom dia pessoal, 5h45 da manhã, aqui já está dia, já um dia lindo, nublado, levantei cedo, vim estender umas roupinhas aqui no varal pessoal, para aproveitar o dia para ver se seca, porque está ficando nublado todos os dias. E aí, quando eu levantei, que o tema do vídeo não é esse, eu vi que meu cacto luba estava florindo, e eu resolvi vir mostrar para vocês, e os cachorros pessoal, gente, olha só, eles, toda vez que eu vou gravar, e olha aqui, cachorro roubou uma roupa do varal, Leão, Leão, toma modo, e eu sei que ele roubou pessoal, porque estava no grampo, todas estavam no grampo, ali ele tentou roubar também, aí ele roubou esse lençol ali, aí agora eu vou ter que lavar tudo de novo, ai pessoal, e aí, voltando ao foco do vídeo, olha pessoal, a flor do meu cacto luba, que coisa linda, olha que lindeza, amanheceu aqui, todo reluzente, e esses cactos aqui pessoal, que são de hábito noturno, a floração dele sempre é à noite, você tem que acordar cedo para poder aproveitar bastante essa florzinha, porque logo que o sol começar a esquentar, ela já vai se fechar já, mas é muito lindo, né pessoal, ela desabrocha ao entardecer, permanece a noite toda assim, lindona, e aí quando o sol começa a esquentar, ela vai se fechando, hoje é capaz de eu conseguir aproveitar bastante essa, porque está fresquinho, né, está com jeitinho de chuva, então é capaz dela permanecer bastante aberta, e olha aqui pessoal, também, deu cápsula de semente aqui nos meus cacto luba, olha ali, uma está aqui, e a outra está aqui, esse cacto aqui está todo desidratado, eu não sei se ele está com coxonilha de raiz, ou está desidratado por conta da semente, aqui também deu uma, ó, mas assim que eu colher essa semente, pessoal, eu vou tirar ali da terra para estar dando uma olhadinha, eu não vou tirar agora, porque eu não quero perder essa cápsula de semente, né, então não vou mexer, mas aí assim que ela madurar, porque não demora muito para amadurecer, aí eu vou estar tirando ela da terra para dar uma olhadinha, então é isso pessoal, eu vim só mostrar um pouquinho para vocês logo cedinho, essa floração aqui do meu cacto luba, alguns chamam de cacto dominó, mas é o equinópsis subdenodata, tá bom pessoal? Um beijão, até o próximo vídeo, tchau, tchau!